Tudo Acabou Foi por a ilusão Oh, me liberta Percebi que é melhor assim Ainda que eu venha sofrer Por te amar e muito lhe querer Eu não posso sujeitar-me ao tempo De homem bastante fraco Que com outro dividiu você Por esse tempo todo sem nada saber Só hoje eu tenho certeza Não dava pra te confiar O amor, o brilho é transparente Pra trazer pra gente Um mundo de paz Você me veio, me esqueceu E me trocou por outro Um desejo, um amor ou solidão Um lado ou meu pobre coração Eu não posso sujeitar-me ao tempo De homem bastante fraco E com outro dividiu você Por esse tempo todo sem nada saber Só hoje eu tenho certeza Eu não posso sujeitar Eu não posso sujeitar-me ao tempo Eu não posso sujeitar-me ao tempo O amor, o brilho é transparente Pra trazer pra gente Um mundo de paz Eu não posso sujeitar-me ao tempo Eu não posso sujeitar-me ao tempo Eu não posso sujeitar-me ao tempo